Fala você, eu sou o jornalista Jorge Sousa, estamos de volta aqui falando diretamente da Praça de Eventos no município de Heliópolis, na manhã desse sábado, sábado esse que antecede as primeiras convenções do município de Heliópolis, convenções partidárias que de um lado tem a oposição hoje na creche Maria Alícia Andrade Fonseca às 4 horas da tarde e na segunda-feira, dia 5, a base do governo do prefeito Medonça, juntamente com a sua candidata a vice, Simone Andrade, promete também balançar os quatro cantos do município. De um lado a oposição, do outro lado a situação e no meio nós trazendo as informações para você. Olha, uma coisa, as convenções partidárias no município de Heliópolis, na região, no Brasil em geral, é um momento em que os candidatos apresentam os seus candidatos a vereador, a vice-prefeito, que também se apresenta. E claro, traz novidade às adesões, quem pulou, quem não pulou e aqui no município de Heliópolis o negócio pega fogo. Nesse sábado, a partir das 4 horas da tarde, o Tiago Andrade, juntamente com o seu candidato a vice, o ex-prefeito Iudinho, numa parceria incrível, promete trazer muitas novidades e balançar os quatro cantos do município numa verdadeira, como eles dizem, onda azul. E olhe ainda onde nos bastidores do mundo político de Heliópolis, ficamos sabendo que haverá novidade que irá ser divulgada hoje lá nas convenções do candidato da oposição. E você vai ficar simplesmente antenado com os flashes que estaremos dando ao vivo ao longo de toda a tarde de hoje. Olha, o que a população espera dos candidatos a que apresente propostas? Hoje, a gente sabe que no mundo político do nosso país, há muitas divergências políticas. E as pessoas não conseguem, na verdade os candidatos não conseguem trazer ideias inovadoras, trazer projetos inovadores para a cidade. Para saber qual foi o vereador que mais se destacou na Câmara Municipal ao longo desses quatro anos, você precisa acompanhar as sessões da Câmara. Você precisa acompanhar o debate que é lá realizado, em que o seu vereador está fazendo, o que o seu vereador está votando. Então, está aí o convite. Hoje, a partir das quatro horas da tarde, tem convenção partidária da garela do PSD do 55, aqui no município de Heliópolis, Thiago Andrade e o Dinho, candidato a vice, juntamente com sua base e candidatos a vereadores. Na segunda-feira, dia 5, a partir das 17 horas, lá no Colégio Estadual José Danta de Souza, acontecerá também a convenção partidária do candidato à reeleição, o prefeito Medonça, juntamente com a sua candidata a vice e os candidatos a vereadores. No 55 do PSD, essa convenção acontece a partir das quatro horas da tarde, começa o movimento lá na creche Maria Alice Andrade Fonseca, situada na rua Mangabeira. E você é o nosso convidado para ver isso tudo de perto e ouvir atentamente o que os candidatos têm de melhor proposta para o município de Heliópolis. A gente se vê! Um abraço e fique com a imagem desse arco-íris nessa escadaria.